Chegamos aqui no Apte, a exposição do Lego, tudo feito de Lego, gordo, nossa é muito legal, olha que legal, fizeram aqui um aviãozinho, olha que legal Olha que bacana, torre de Tóquio aqui, olha de baixo, fizeram ali a água, é louco, tem mais coisa, olha que legal Olha que legal, as coisas, a cidade, você gosta muito de cidade, olha, mas daí, olha, eu tenho que ir Olha, é muito legal, olha, imagina as horas que esse povo fica aí pra fazer esse negócio Caraca, olha Imagina a sãs produtora As princesas, olha só que legal As meninas, olha Será que me aguenta? Aham É tudo de Lego, meu, até o banco é de Lego, né? É, o banco dá até medo de cair Olha só que legal 18.860 peças, 42 quilos, 80 horas para a minha casa aqui Caracas, que legal, meu Olha que legal Olha que legal Olha que bacana O tamanho dele é enorme Que legal Olha o Lego Muito legal Olha que legal Cara é firocorvo ele aqui Amei vraiment